Fala galerinha, beleza? Game com café tá na área Hoje pra falar um pouquinho sobre os Mega Drives Vocês sabiam que tem uma versão do Mega Drive Que foi lançada lá no final dos anos 80 e início dos anos 90 E uma nova versão relançada Com o mesmo modelo Só que em 2017 Pois é, os dois tem entradas pra cartuchos Só que essa nova versão de 2017 Além de rodar cartuchos Também roda um cartão micro USB Onde você pode colocar centenas de jogos aí Pra jogar à vontade Só que esse videogame é muito controverso, galera Porque muitos dos fãs nostálgicos aí Afirmam que a versão dos anos 80 e 90 Tem a qualidade de imagem e são muito superiores A esse novo console Será que isso é verdade mesmo? Ou é coisa que tá na cabeça do pessoal, hein? Fiquem ligados aqui com a gente Que eu vou mostrar tudinho pra vocês Dessas diferenças entre os dois Mega Drives Que estão aqui atrás de mim, inclusive Qual será que é o melhor? Será que são iguais? Vamos conferir isso agora comigo, então Então pessoal, eu apresento pra vocês o Mega Drive aqui Oficial e original dos anos 80 e 90 E no seu lado esquerdo O relançamento feito em 2017 A parte de cima e a parte da frente são exatamente iguais, galera Botão de reset, liga e desliga Aumentar e abaixar o volume do fone de ouvido A entradinha pros controles As laterais também são idênticas A única coisa que muda, galera Além do peso de cada console É a partezinha de trás, olha Esse aqui mais antigão tem entrada pra fonte Essa segunda saída seria pro cabo áudio e vídeo Depois RF E essa outra aqui que parece um controle Eu nem sei pra que que é, galera Enquanto o Megão de 2017 Tem basicamente aí a fonte interna Já com o cabinho aqui plugado Saída de áudio e vídeo E o cartãozinho de memória que eu comentei pra vocês Onde vocês podem colocar outros games Muito fácil, muito prático É só colocar o cartãozinho aí no seu computador E baixar o game que você quiser E como eu comentei, olha Esse Mega Drive da Tectoy É muito mais leve que o tradicional dos anos 80 e 90 Eu acho que esse da Tectoy deve ter uns 500, 600 gramas Enquanto o mais antigo tem mais de 1 kg, galera E eu vou mostrar agora alguns joguinhos rodando Pra vocês sentirem aí uma nostalgia E ver se conseguem diferenciar aí um console do outro Bora comigo, então? Pessoal, vou começar mostrando o Mega Drive de 2017 Esse aqui é o sisteminha original dele Depois eu vou mostrar um sistema mais atual também Vamos começar com o Sonic 3 Que é um dos games aí que mais dá pra notar essas diferencinhas Olha pessoal, aqui a princípio Quando a gente começa a jogar sem ter nada pra comparar Na realidade tá rodando muito bem A trilha sonora aqui do Sonic 3 é bem fluida Os gráficos também estão bem bonitos Bem coloridos Então como eu disse, sem comparar nada Tá ótimo Todo mundo vai adorar jogar nesse Mega Drive de 2017 Eu tô notando um leve abafamento no som Principalmente quando a gente pega as argolinhas aqui e tal Vamos continuar aqui no Mega Drive de 2017, galera Só que dessa vez com um sistema mais atualizado Que resolve algumas imperfeições na imagem e no áudio Vamos ver se vai melhorar ou não Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí na TV Porque tá até um pouquinho distante, né galera Mas aqui visualmente, olhando pro videogame O gráfico tá um pouquinho mais limpo E o som tá um pouquinho mais baixo Vamos ver se resolve aquele problema de abafamento Que eu comentei antes O áudio também deu uma melhoradinha, galera Mas continua indo um pouquinho abafado Um pouquinho estranho pra falar a verdade Mas talvez seja algo que a gente só vai notar Conseguindo ver o videogame original dos anos 80 e 90 em ação Então vamos ligar ele pra ver se vocês conseguem notar essas diferenças Então pessoal, ligando aqui pela primeira vez o Megão antigo Também com o Sonic 3, é claro E eu já tô me sentindo um pouquinho mais feliz Porque o gráfico tá nitidamente mais limpo Mais colorido E o áudio assim, olha, tá suave Ele entra gostoso aqui no nosso ouvido Não sei se vendo aí no videozinho vocês conseguem perceber aí essas diferenças ou não Eu vou ser sincero pra vocês, galera Acho que 90, 95% do pessoal não vê nada de diferença entre esses videogames, sabe Liga e joga à vontade E eu vou dizer pra vocês que sem comparar eles aqui pessoalmente É muito raro mesmo a gente sentir diferença entre um console e outro São todos ótimos consoles Estão rodando o Sonic 3 muito bem É somente um detalhezinho ou outro assim Que acaba deixando a desejar no Mega Drive de 2017 Então se você for um gamer muito exigente Recomendo a você que compre o Mega Drive tradicional Aquele que foi criado e fabricado lá nos anos 80 ou 90, beleza? Bom, mas chegou a hora da gente comparar agora dois jogos de cartucho então Porque até então eu mostrei só os jogos rodando no cartão micro SD do Mega Drive de 2017 Será que esses problemas continuam aí no cartucho? Vamos conferir já Galera, tô ainda mais feliz agora jogando aqui um jogo de cartucho no Mega Drive de 2017 E confesso pra vocês que olha, praticamente tudo solucionado É mais na memória interna, na memória do cartão SD Que os jogos ficam aí com uma pequena diferençazinha Aqui o Sonic 1 tá rodando muito bem Mas mesmo assim vamos colocar agora no Mega dos anos 80 e 90 pra ver Ah, galerinha, eu tenho que ser sincero com vocês Meu segundo nome é Gustavo Sincerão E olha, não adianta Aqui no Mega dos anos 80 e 90 O Sonic 1 tá rodando ainda melhor Olha, eu vou parar agora de gravar esse vídeo E zerar esse game Porque tá bom demais aqui jogar nesse console antigão Calma aí, tô zoando Não vão embora não, galera Eu quero testar ainda mais um cartucho Dessa vez prometo que não é Sonic Eu gosto de testar com os games do Sonic, galera Porque são jogos que eu joguei muito na minha infância Então eu tenho assim uma sensibilidade maior Pra ver as diferenças justamente nos jogos do Sonic E galera, eu não tô aqui puxando o saco do Mega Drive mais antigão Porque pra falar a verdade Eu que sou colecionador Tenho muito mais alegria em ter esse Mega de 2017 na minha coleção Do que o Mega Drive antigo Porque esse de 2017, além de ser um console novo Ele vai nessa caixa bonitona aqui, grandona Olha, é nostálgico demais A minha dica é que se você vai comprar o videogame pra jogar Ah, Gustavo, vou comprar esse videogame Vou ficar jogando horas e horas Então opte por um Mega Drive antigo Mas se vai ficar mais aí na sua coleção Pra você curtir um jogo ou outro de vez em quando Pegue o Mega Drive mais atual Porque ele tá realmente muito lindo E antes de finalizar, galera Tava jogando aqui OutRun no Mega Drive de 2017 Rodando bem legal, bem bonito Os gráficos lindos O áudio também legal Mas parece que ele tava um pouquinho assim Meio que, eu não vou dizer delay Mas parece que tava mais lento do que o normal Enquanto nessa versão agora do Mega Drive mais antigo Parece que o áudio tá indo mais fluido Vocês concordam ou não concordam aí comigo, galera? Será que isso tudo aqui é coisa da minha cabeça? Galera, por hoje é isso aí Espero que tenham curtido aí o nosso videozinho Já aproveito pra pedir aquele likeão aí pra vocês E olha, pessoal Tudo que eu tô falando aqui São as minhas próprias impressões Que eu tô tendo com essa experiência Diferenciada aqui na minha vida Eu nunca tinha colocado lado a lado Esses dois videogames E olha, realmente me impressionou Porque tem mais diferenças do que eu imaginava Não se esqueçam do likeão Comenta aí no nosso videozinho E continuarem sempre ligados aqui no canal Da Game com Café Pra não perder outros vídeos nostálgicos Como esse Game com Café tá na área E tá com vocês Valeu, galera Um abração Checkpoint Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL